Boa tarde minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Domingo ainda por aqui, vou começar outro vlog porque agora já são 5h30 e eu tô fazendo algumas coisas e eu preciso organizar algumas coisas e o vlog anterior foi mais enrolação, eu quase não fiz nada de casa, eu acho, com quase certeza. Mas agora eu preciso fazer, já tirei uma carne aqui pra fazer a janta e pro almoço, tô com a intenção de fazer mais uma coisita, então vamos ver se vai dar certo, né minha gente? Mas é isso, então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vlog, se você gosta de acompanhar a vida da gente, que a gente compartilha, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, deixa seu like se você gosta, Se vocês considerem essa cara que eu tava dormindo, que eu cansei realmente ontem e hoje, na verdade essa semana toda a gente fez muita coisa e hoje parece que foi tipo um pancadão, tipo caiu de uma vez, sabe? Mas essa semana vai ser mais tranquilo, se Deus quiser. E é isso, partir da jeito na casa e resolver as coisas por aqui. Eu vou começar a fazer janta e depois vou lavar esses pratinhos, que eu só tenho só isso aqui de pratinho pra lavar. Vou fazer almoço, eu tô querendo fazer também, gente, um mistão de forno. Tenho bastante pão de forno aqui e eu tô querendo fazer um misto de forno. Eu vou só procurar a receita porque eu não sei de cabeça, não lembro mais, eu fiz uma vez só. Isso daqui é a roupa que eu tô lavando. Lá pra dentro tá tudo organizado, graças a Deus, eu só preciso organizar essas coisas aqui de dentro, daqui de cima, na verdade, que a gente chegou da piscina e eu deixei tudo aqui. E algumas coisas que eu preciso organizar são as seguintes, eu vou mostrar pra vocês. Eu estou com o meu closet muito bagunçado, inclusive agora mesmo eu fui pegar roupa e eu fiquei com raiva e soquei tudo no chão. Então eu preciso muito organizar meu closet aqui. Tem um tempinho já que eu organizei, tem até um vídeo aqui do dia que eu organizei, até em cima tá tudo bagunçado. Essa caixa aqui eu tirei pra pegar o ferro, acabou que ficou aqui embaixo, ela fica ali em cima. Preciso organizar aquela gaveta ali, que é a minha gaveta de roupa íntima, tá uma zona, sabe aquelas zonas? Pois é, tá uma zona, eu preciso organizar essas gavetas aqui, ó, sabe, dia de organizar só o lugar pequeno, tá uma baguncinha, essas duas gavetas aqui, bagunçado. Esse armário aqui também, eu só não sei se eu vou conseguir fazer ele hoje, deixa eu acender aqui. Considerem o barulho, porque o ar ligou bem na hora que eu tava falando com vocês. Tá vendo que baguncinha que tá aqui, eu também preciso organizar esse armário, eu só não sei se eu vou conseguir hoje. O closet dos meninos, eu já consegui organizar, graças a Deus. Eu tirei todas aquelas roupas que estavam ali, o que deu pra pendurar, eu pendurei. Ali é roupa ainda que não cabe neles, tá, e eu peguei, não sei se vocês lembram que ficava uma cômoda branca aqui, eu peguei ela, coloquei aqui dentro. Aí aqui dentro já tem um monte de roupa também, as roupas do Gabriel, eu organizei tudo ali em cima, umas roupas de cama que tava aqui embaixo, eu coloquei ali. As gavetas estão todas arrumadas, aquela ali é, que foi o Gabriel que tirou, e eu peço ele pra colocar aqui, que depois eu organizo. E ali é roupa íntima e algumas blusas pra eles usarem no dia a dia. E o quarto tá organizado. Então, tem pouca coisa pra fazer, pouca coisa, sabe? Eu vou terminar de lavar roupa agora, vou dar um tapazinho nos banheiros, vou começar a dobrar roupa que já tem uma remessa lá, que já tá dobrada, dobrada não, porque já tá... Acordei, amor. Uma remessa que já tá seca, preciso colocar o leite pra fora, enfim, um monte de coisinha, sabe? Que a gente tem que organizar, porque eu preciso organizar, porque amanhã já é segunda-feira e já é outra semana que começa, e as coisas precisam estar em ordem. Né, minha gente? Mas é isso, então partiu. E esqueci de falar que eu ainda tenho que escovar meu cabelo. Tá aqui a buchinha aqui, eu não sei se eu vou escovar ou se eu vou pranchar. Mas é mais uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, como já são 5h44, já você já deve tá pra chegar. Eu já vou montar o misto, não vou fazer grande, vai ser pequeno, porque eu só tenho mais essa forma aqui, tem duas, mas ela é pequena. E as minhas formas grandes, elas estão, tipo, descascando, enfim, comprei umas formas muito ruins, não deu certo. Então eu já vou montar o misto, e enquanto eu monto o misto e coloco ele no fogo, eu já vou tirar a roupa, botar lá em cima da mesa e já pegar a segunda remessa pra poder bater. Tá, minha gente? Então partiu. Tchau. 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 Então minha gente. Continuo aqui lavando roupa, tirei o lixo. Não botou o negócio não? Tchau. Vou colocar o bichado aqui para eu poder assar. Para nós comermos. Daí eu já consegui Fritar, fazer comida Fiz macarrão, fritei uma carne Tem um arrozinho ali Vou colocar isso aqui no forno agora pra gente comer Vou colocar um só Vou deixar o outro aqui pra quando o Gabriel chegar Que eu tenho certeza que ele vai querer comer também Ele gosta Aí temperei aqui uma carne Já vou deixar aqui temperada Vou guardar na geladeira Fiz uma salada também, vou guardar na geladeira E sigo lavando roupa Tem muita roupa pra lavar Então tem roupa batendo, tem roupa secando E tem um monte de roupa pra lavar ainda Aqui tem roupa Lá tem roupa Dudu dormiu, tá dormindo lá no sofá Tá meio chatinho porque Gabriel não tá aqui Aí ele fica Aí ele fica tipo Bem chateado porque Gabriel saiu e deixou ele aqui Mas eu acho que eu vou voltar só amanhã Ou eu volto mais tarde quando eu terminar de fazer tudo isso Ou então eu volto só amanhã Tá pra continuar esse vlog Porque com certeza eu não vou conseguir organizar aquelas coisas que eu mostrei pra vocês hoje Então eu vou deixar pra mim organizar amanhã Porque eu também tenho um monte de coisa pra organizar aqui Na cozinha E aí eu não vou conseguir terminar tudo agora não Então eu vou deixar tudo Pra amanhã Tá meu gente? Mas é isso Então assim que der eu volto aqui Gente eu vou precisar sair aqui rapidinho Porque eu fiz aquele negócio lá pra gente comer né Mas só que eu esqueci que não tem ketchup e maionese Então eu vou ali no mercado buscar rapidinho E agora que eu vi que tá chovendo Só porque eu saí aqui que eu vi que tava chovendo Porque lá dentro não dá pra ver gente Sério mesmo não dá pra ver Aí eu vou aqui buscar Um ketchup e uma maionese Buscar um leite E um pão pra tomar café amanhã cedo Que acabou também Já coloco logo a máscara aqui Porque senão eu sempre esqueço Mas é isso Deixa eu apagar a luz aqui Porque senão daqui a pouco a polícia me para Daqui a pouco eu volto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais tarde eu tô querendo sair, querendo ir num mall aqui perto aqui, ver se eu acho uma coisa que eu estou querendo muito. Aí uma amiga minha falou que lá tem. Aí eu vou lá. Qualquer coisa eu gravo um pouquinho lá pra vocês, se eu não estiver com tanta vergonha, né? Como sempre. Mas é isso, já segundou, estamos por aqui ainda. Dudu tá doidinho aqui. É o que é isso, filho? Olha isso, vive espalhado de brinquedo aqui, ó. Só o Eduardo tá na área, tudo isso aqui fica. Seria que milagre que ainda está mais ou menos. Mas é isso, o outro tá ali pra mim separando a correspondência. Meu ajudante foi lá buscar. Olha que bagunça. Filha! Você tá demorando pra buscar a correspondência, tá vendo o que que tá acontecendo? Lógico, você que é o responsável. Ih, para de gravar agora. Sim. Pois é. Então é isso, daqui a pouquinho eu volto. Vou ajeitar a comida aqui, o estômago rancou legal agora. Não tem nada. Quê? Não tem nada. Era pra fazer alguma coisa. Então tchau. Ajeitei uma mesinha aqui pra mim poder almoçar com as crianças. E acabou de chegar um recebido pago, como dizem, aqui. Gente, é muito impressionante. A gente nunca veio. Eu só recebi o e-mail dizendo que tava na porta, quando eu abri a porta, estava na porta. Mas a gente nunca veio chegar. Isso dali ainda é da saga das... Como é que fala? Das ferramentas de Jessé. Se você não me segue no Instagram, você vai lá me seguir. Porque eu mostrei tudo lá, que ele comprou, quando chegou. Mostrei o que que é. Tentei falar o nome, mas não sei o nome de nada. Mas eu tentei. Mas enfim, agora eu vou almoçar aqui. Daqui a pouco eu vou sair, como eu falei pra vocês. Minha gente, pra variar, estou aqui editando um vídeo bem antiguinho que já tá aqui. Me esperando pra ser editado. E acabei de descobrir que eu não finalizei o vídeo. Mas eu vim aqui agora finalizar. Então, não se esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixa seu like se você gostou do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.